. 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 oye que sou a o oye que sou a a oi oye que sou aEE A leitores de� a maja a maja e você pode me intervir a maja e você pode me intervir eu sei, mas tenho que ir eu te intervir eu te intervir eu te perguntei o que você tem e você tem isso com a E va Yongrodinatia oye oye вашa ou a qualita ou qualita oya qualita o querida o o o Tchau, tchau.